Com vocês, o desfile de biquíni! Só um minuto! É ensaio, ainda bem! E perca depois o café que dá aquela peguiça, tá? Vai! Agora vai pra valer, Valenda! Subiu o som, hein? Com vocês, o desfile de biquíni! Ei! Virou! Fechou, atrás! Abrir! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, três! Vem, 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 vem! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, três! E aí Boa noite. Música 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 Miss, Rio Grande do Norte Depois pegou o dobro e o Cássio falou Miss, Rio Grande do Norte Que mais? Miss, Rio Grande do Sul Botou o PT Miss, Rio Grande do Sul Vem pra lá, Miss O que você fez? O que você fez? Ceará Botou o PT Miss, Ceará Segue, segue o erro Miss, Paraná Maria Mariana está aqui no Obrecinha Eu estou querendo falar com você Miss, Paraná Miss, Rio Grande do Sul Botou o PT Miss, Rio Grande do Sul Miss, Mato Grosso do Sul Botou o PT Miss, Mato Grosso do Sul Vem pra cá Miss, Minas Gerais Rodou o PT Miss, Minas Gerais Vem pra cá Miss, Paraná Ó, é a última de 10 Tá rodando o PT? As que não foram classificadas, saem Tá? Fica no meio Fica no meio Fica no meio É verdade Mas eu estou chamando Miss, Paraná Aqui estão as que não foram classificadas Já vai com a produção do rei Muito bem Tá acontecendo Eu vou fazer isso É verdade Cadê as outras? Aí o prato vai começar Dá o texto Vocês saem todas Todas, todas Saem, mas assim, muito mágico E aqui já preparou Vem pra frente Tem mais, tem mais Tem, tem bem menina Estou falando Bem pra frente Onde é o bem pra frente? Vem de frente Vem de frente Tem seis aí? Ótimo Tudo bem? Já prepara aí Despedida Tentando A número 1 A número 3 A número 5 A número 7 A número 9 Pra cá Tudo bem? E os pulos Vem pra cá Desculou Vai pra cá Números Vários Desculou Vem pra cá Assim que a última Vai sair Ela vai A esquerda Nela E a gente Juntos Vai dar o meio Tudo bem? Vocês Quatro Estranhos Eu estou passando A coreografia Né? Focantins Quatro Estranhos Lembra? Chique Elegante É a coisa Que não para Que não para Que não para Que continua Puxou Vai fazer o cruze Cruzou 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 Não quero Ficar lá pela frente Faz o ponto Que ele saiu Da coxia Tá bom? Pra começar Então atrapalha E vai entrar No desfile Tudo bem? Tá bom? Sim Sorrindo Hein? Que cai bonitinha E é lá no cantão Que vai começar Essa entrada No desfile de carro Hein? Com vocês O desfile de gala Abriu E aí O desfile de garo Tchau, tchau 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 Amém.